Olá, bom dia! Eu sou Vanessa Santos e vamos hoje clamar com todo o nosso coração para Deus e pedir que Ele abra todos os caminhos da nossa vida. Se tudo anda complicado para você e se os caminhos sempre se fecham antes de se concretizarem. A oração que nós vamos fazer hoje vai mexer com as forças espirituais que estão travando o seu sucesso e as suas conquistas. Não subestime o poder de uma oração e não saia de casa sem antes dobrar os seus joelhos e entregar o seu dia para Deus, pois é o nosso Pai Criador que toma conta de nós e que protege os nossos passos. Nada pode garantir o seu sucesso do que obedecer a palavra do Senhor. E nada é mais valioso do que ter a presença de Deus ao seu lado. Então vem comigo e vamos orar juntos nessa manhã. Deixe o seu nome e os seus pedidos de oração nos comentários do canal que nós vamos entregar para Deus e orar por eles. E nos ajude a abençoar mais vidas curtindo e compartilhando essa mensagem com todos os seus contatos. E vamos declarar e profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, abra todos os meus caminhos e libera as minhas bênçãos em nome de Jesus. Coloque todos os seus caminhos nas mãos de Deus e confia. Senhor, abra todos os meus caminhos e libera as minhas bênçãos em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 9 de novembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e queremos te pedir que vá na nossa frente neste dia e que abra todos os caminhos da nossa vida. Libera agora, Senhor, tudo o que está atrapalhando as Tuas bênçãos de chegarem até nós. Fica do nosso lado, Pai querido, e nos mostre o que devemos fazer. Livra-nos dos inimigos e de toda a obra do maligno. Afasta as flechas venenosas e dá-nos inflamados de inveja. Destrói com a ira dos adversários e nos proteja debaixo das Suas asas. Traga a Tua luz, meu Deus, e elimina com todas as trevas ao nosso redor. Tira de perto de nós os assaltos, acidentes, balas perdidas e nos coloca nos Teus bons caminhos. Ó, Pai querido, nós te damos graças a todo o livramento concedido, onde nos tirou do laço do passarinheiro e nos afastou da peste perniciosa. O Senhor nos protegeu com a Tua destra e nos salvou do inimigo, cruel e violento, e de toda a arma forjada contra nós. Ó, Pai amado, nós somos dependentes da Tua graça. Derrama então sobre nós o Teu bálsamo curador e nos purifica na Tua fonte de infinitas águas vivas e cristalinas. Enche-nos com a Tua glória, meu Pai, e converta em bênçãos toda a maldição do nosso caminho. Revele em nós, Senhor, todos os segredos que estão escondidos e nos faça conhecer as Suas verdades. Permita-nos desfrutar da Tua justiça e nos mostra todos os propósitos que tem reservado para as nossas vidas. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus eu te peço que entre com a Tua providência na vida desta pessoa que ora comigo. Honra a sua fé, Senhor, e abençoa a sua vida. Abra todas as portas, meu Pai, e libera os caminhos que estão fechados. Entra na sua casa, Pai querido, e abençoa a sua família. Estrutura o seu lar. Reconstrói este casamento em crise. E traga de volta este esposo para casa. Entra com a Tua provisão, meu Deus. E abastece a sua dispensa. Derrama a Tua fartura na sua mesa. E traga prosperidade em todas as áreas da sua vida. Prospera o seu trabalho, Senhor. E abra todas as portas para o emprego. Libera os caminhos da Tua vida profissional e financeira. Aumenta os seus sentimentos, meu Pai. E faz um milagre da multiplicação. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 9, versículo 10, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, pois sabemos que o Senhor não nos abandona jamais. Confiamos em Ti, Pai querido, e conhecemos o Teu santo nome. Buscamos todos os dias a Tua presença. E queremos de todo o nosso coração que veremos a Tua face esplandecer sobre nós. Pois Tu és santo, Senhor, e o único que tem todo o poder. Inclina agora os Teus ouvidos sobre nós e nos mostra o caminho a seguir. Restitui os nossos sonhos, meu Pai, e restaura os nossos projetos. Desfaz com toda a obra de feitiço e de bruxaria. Elimina toda a obra das trevas e maldição hereditária ou lançada sobre nós. Derruba as muralhas, corta os laços de morte, abre todas as cadeias da nossa alma. E elimina as mágoas e ressentimentos guardados no peito. Desata todos os nós, Senhor. Tira todos os espinhos. Quebra setas venenosas. Afasta os dados inflamados do mal. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. E ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que tem feito por nós. Coloca a tua destra, Senhor, sobre este irmão e esta irmã. E traga um novo tempo em sua vida. E transforma a tua história. Recupera tudo aquilo que o maligno destruiu. Restaura os seus sonhos. Renova suas forças. E afasta toda a energia do mal. Traga a tua luz, Senhor, para todas as trevas do nosso caminho. Permita-nos, Pai, receber o teu poder através do teu Espírito Santo. E assim sermos usados por ti para fazer a tua obra aqui na terra. E nos abençoa, meu Deus, com um dia cheio de conquistas e de muitas vitórias. É isso que desejamos, Senhor. E já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Que o Senhor te abençoe, 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 que o Senhor te ab